Pessoal, hoje eu estou aqui surpreendido com a notícia do jurista Miguel Reales saindo do PSDB e reclamando da conduta ética que se desvirtuou ao longo do tempo e eu concordo inteiramente com ele. Acho que o PSDB da sua origem é bem diferente do PSDB atual e por isso eu sempre tenho conclamado para que o PSDB volte às suas origens. Quem me acompanha sabe que eu já falei isso inúmeras vezes. Eu acho que a luta é interna, não acho que a luta é sair do PSDB e apenas achar que as coisas não podem melhorar. Não, 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 não. Eu acho que podem e irão melhorar. Pessoal, a partir do dia 24 de junho, chegando até meados de julho, nós teremos vários encontros regionais onde estarão presentes todos os prefeitos daquela região, assim como os diretórios ronais da mesma região. A ideia é você poder ter uma participação, um entrosamento melhor do partido, do PSDB, daqui da capital, como os prefeitos regionais. Afinal de contas, nós contribuímos para a eleição do João Dora, contribuímos para que o PSDB chegasse ao governo e agora está na hora da gente participar também efetivamente das políticas que o governo desenvolve. uma vergonha, uma vergonha que em contos do partido com o governo tenha sido esvaziado deliberadamente. Vergonha. Vergonha chegar no local e dos quatro prefeitos regionais, nenhum deles estar em presente. Vergonha. Vergonha. Na época da campanha, os diretórios foram ouvidos, foram consultados, foram seduzidos e agora, na hora de prestar contas, de fazer uma administração do PSDB, as pessoas se omitem e deliberadamente não vem aqui. Quem promoveu isso aqui, a ideia na executiva, foi do assessor do Júlio Semeghini, pois ele não veio, o Júlio Semeghini, que é secretário de governo, não veio, nenhum dos prefeitos regionais não veio, o prefeito João Dória recebeu o convite, está viajando, foi pedido para ele, inclusive, fazer os convites para os prefeitos regionais, assim como foi o Bruno Govas, que também foi pedido para que ele fizesse os convites para os prefeitos regionais. E aí eu fico sabendo aqui que o Lepic, que é adjunto do Bruno, esvaziou a reunião. E é isso, que medo é esse, que vergonha é essa? Acabo de ler na internet que o senador Aécio Neves decidiu não sair, não renunciar a presidente do partido, porque, segundo ele, a renúncia definitiva seria quase uma confissão de culpa. O que o senhor faria de melhor para todos nós era sair definitivamente. Agora, sua permanência nesse momento lá, na presidência do partido, nos deixa encabulados e nos deixa absolutamente refém de um sujeito que hoje não tem como representar mais o PSDB. Então, peço, termino pedindo novamente, reconsidere, renuncie, saia da presidência nacional do PSDB. Obrigado a todos os ouvintes, as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu vim aqui hoje para anunciar, já desde a semana passada, já está em curso, mas anunciar hoje oficialmente, a campanha Fica Dória. Do que se trata isso? Isso aqui é uma campanha para que o prefeito fique no comando da prefeitura até o final do seu mandato. É importante que o prefeito faça isso, porque o programa de governo que ele anunciou durante a campanha eleitoral e todos os compromissos que ele assumiu a partir daí ainda estão em curso. Nós temos aqui quatro anos de mandato e apenas o primeiro ano aconteceu. E nesse primeiro ano foi um ano de ajuste, trabalhando com um orçamento feito ainda pela administração anterior, houve um tremendo esforço de economia e todo aquele projeto de privatização e concessão, que era o grande mote da campanha eleitoral, ele ainda não aconteceu. Foram aprovados alguns projetos aqui na Câmara, mas de fato, nenhuma concessão ou privatização aconteceu ainda. Ou seja, o propósito dela, que é você ter mais recurso para as áreas fundamentais da administração, do orçamento, eles ainda não aconteceram. Acontecerão, quem sabe, no ano que vem e no outro ano, ou a partir do ano que vem, quando, se este ano, de fato, as privatizações, as concessões, de fato, acontecerem. Muito bem. Ele precisa serificar até lá, ele vai honrar a palavra que ele mesmo disse em entrevista, mais uma vez, de que ficaria no mandato até o final. É importante saber o seguinte, ele foi eleito no primeiro turno, ele gerou uma expectativa nessa população extremamente grande. Ele não foi um candidato que, ganhando no segundo turno, obteve votos daquele que, não tendo a sua preferência no segundo turno, acabou optando por ele entre os dois que estavam lá. Não, ele teve a maioria do seu lado, já no primeiro turno, um fato inédito na cidade de São Paulo. Portanto, a cobrança em cima dos resultados é muito grande. Para alguém que foi candidato, pregando ser um gestor e um não político, sair da prefeitura depois de um ano, para ser candidato a outra coisa, seja ela qual for essa outra coisa, passa de um gestor, de um não político, para um político carreirista. Então, acho que do ponto de vista eleitoral, até mesmo por sabedoria, é melhor que ele fique aonde está. É deixar a prefeitura na mão de alguém que ele, inclusive, tirou de uma secretaria porque achava que esse alguém não estava sendo capaz de desempenhar bem o papel. Como explicar, então, que esse... Como explicar, presidente, que essa pessoa foi retirada porque não cumpria bem seu papel, como secretário, será agora prefeito da cidade. É uma contradição. E me parece que essa contradição será fatal do ponto de vista eleitoral. Por isso, fica a dor. Eu faço questão de ler. Primeiro, eu... Como é regimental nesta casa, às 15 horas eu passo a informar o plenário. Lamento que o vereador Mário Covas não esteja presente, porque ele é sempre causador de alguns problemas para esta casa, mas eu tenho que responder. Enquanto aqui estiver nesta presidência... Pela ordem, senhor presidente. Não, não lhe dê pela ordem agora, perdão. Enquanto aqui estiver... Não vai dar o pela ordem? Só no momento oportuno. Ah, bom. Enquanto no momento oportuno, Vossa Excelência tem de inúmeras vezes ocupado a tribuna para fazer menção e recorrer à justiça, não respeitando a decisão de plenário. Repito lá, presidente, Vossa Excelência, depois lhe darei a palavra. Que cabe, sempre que qualquer decisão de qualquer um dos senhores vereadores ou dessa presidência, recurso ao plenário que é soberano. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu não aceitava o Congresso e comissões conforme preceitua o que está no regimento. Portanto, qualquer alegação a posterior disso, de que o presidente pode, o presidente da Casa pode fazer o Congresso e comissões, está absolutamente equivocado no meu modo de ver. Vossa Excelência, tenho meus parabéns porque conseguiu convencer um membro do Judiciário na sua tese. Mas eu ainda acredito na minha tese e vou recorrer ao pleno para que ela prevaleça. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.